O que é o coletivo? A verdade é que nós no ano passado fizemos uma época muito boa, acho que acima das expectativas, e por isso ambicionámos esta época e tentar fazer ainda melhor do que fizemos no ano passado. O caminho passa por trazer muitas coisas que fizemos no ano passado. A verdade é que foi muito importante transitar o grosso do grupo para este ano, o treinador é o mesmo, as ideias já estão mais consolidadas, isso é muito importante para que nós consigamos dar continuidade ao processo e consigamos ter ainda mais sucesso que tivemos no ano passado. É a união que nós temos no grupo, é o ADN que muita da malta que já está aqui já percebe que é o Vitória, é saber a exigência que este clube tem, que a cidade assim o exige, mas isso é bom, representar o Vitória sempre é uma coisa extraordinária, a responsabilidade que há, a exigência que há, eu falo muito em relação a isso. É um objetivo nosso entrar nas competições europeias, foi por isso que lutámos no ano passado e isso vamos tentar fazer este ano, e acho que temos, com as entradas dos novos jogadores, vieram acrescentar muito a qualidade, sem dúvida que vão ser muito bem recebidos. O Moreno é uma personalidade muito genuína, como vocês sabem, o que ele nos diz é que nós, primeiro estamos claro tudo dentro do campo, às vezes as coisas podem não sair tão bem, mas se nós demos tudo por este clube, é como os adeptos querem, se nós demos tudo por este clube, acho que está tudo bem, e é saber da exigência que é representar o clube. Primeiro é um orgulho para mim ser capitão deste clube, não só porque represento o clube há muitos anos, e para quem é formado na Vitória, traz essa ideia da formação, o sonho é jogar na equipa principal, e depois acho que qualquer um sonho é capitanear esta equipa. Não acho que o ano passado foi complicado, porque nós não tínhamos tanta experiência, não sabíamos lidar tão bem, se calhar com, não é com a pressão, mas com o ambiente em si, acho que este ano estamos muito melhor preparados, a nossa equipa evoluiu muito, sabemos que vai ser um adversário difícil, como é óbvio, mas nós somos a Vitória, nós temos que passar. O Vitória tem que andar nestes palcos, o Vitória é um clube grande, por isso todos os anos tem que estar nas competições europeias, não só para o clube, que tem uma visibilidade única, mas também para os jogadores crescerem, para o treinador crescer, para toda a gente crescer, acho que é imperativo que o Vitória consiga todos os anos estar nestas competições.